Tanto eu, como muitas pessoas que acompanham o futebol de Varza, é mais apaixonante o futebol de Varza pelo futebol profissional. Acontece muitas coisas dentro do futebol profissional que na Varza não acontece, principalmente nos critérios. Você vai jogar, é o amor à camisa, é o amor ao time, é o amor à quebrada. Comecei a me cantar o rap e não tinha como colar no futebol e estar escutando o rap. Aí teve a junção do futebol e rap, tá ligado? Provavelmente, então, muita gente se identificava com o nome do bairro. Ah, é o Verônia, pá, é o time do Verônia, o Verônia é lá do Hermelino e tal. É os caras do pé vermelho que representam os pés de barro lá do Morro, tá ligado? Então, aí, muita gente foi pro lado do Verônia, tá ligado? Mas também tem o lado dos Onze, lá, que foi o campeão da Copa Casa. Os caras fizeram história também no Hermelino. Tem os corais também, que é dos irmãos, dos irmãos corais, vem dos nomes de junção. Futebol de vagem é alegria. Futebol de vagem é você tirar o estresse do mês todo, da semana toda de trabalho. Você vir aqui, você fazer aquilo que você mais gosta. Aquilo que você, sabe, te dá prazer mesmo. Aqui você deixa, sabe, os problemas de casa, aqui você deixa os problemas financeiros, os problemas profissionais. Aí você vem enquanto rapaziada, enquanto os amigos, e você vai embora pra sua casa completamente, sabe, livre, solto, pra começar mais uma semana de trabalho, mais uma semana árdua. Mas o futebol de vagem é amor, alegria. Então, se tem uns clubes hoje que querem sair da sua casa, querem ir pra um time de futebol pra arrumar uma encrenca, pode ter certeza que ele não vai arrumar mais jogos. O mais importante na várzea, não é só você ver essa galera que tá aqui, é você ver tirar pessoas do caminho errado. É ver moleque que hoje tá casado, é ver moleque que hoje tá com estudo, tá formado. Independente de profissão que tem aí no mundo afora, mas graças a nós, no meio de uma favela, nós conseguimos tirar muita gente do caminho errado. Então isso aí pra mim é o maior orgulho. As ruas são assim, você pode acreditar, de lá e de cá, o barulho fala, o rap estrala e no gueto a gente, mas cada um na rua truta com a sua mente. As ruas são assim, você pode acreditar, de lá e de cá, o barulho fala, o rap estrala e no gueto a gente, mas cada um na rua truta com a sua mente. Legenda por Sônia Ruberti